Tibuço Se for uma coisa boa, na certa ele não vai parar Tem tantos amigos na fazenda, que nem dá para enumerar Um dia Tibuço encontrou, uma coelha para casalar Era linda e seu nome era Isolda, uma coelha de arrepiar Isolda depois de alguns meses, fez um ninho para os seus coelhinhos Ela estava muito feliz, por dar a luz aos seus filhotinhos Tibuço e Isolda precisam, cuidar bem dos seus queridinhos Eram oito lindos filhotes, tão saudáveis e muito brincalhões Mas crescem muito depressa, e logo já ficam grandões De longe já sentem o cheiro, da cenoura que o pai vem trazendo Por isso não é mais surpresa, pois bem antes já ficam sabendo E assim vão pegando a mania, de uma cenoura estar sempre comendo